Tratamento dos cabelos e do couro cabeludo tem que ser aqui na Clínica Slim. Aproveite porque eles estão, como os últimos dias, dando 50% na avaliação. Como que é feita essa avaliação, Sandra? Essa avaliação é feita através do aparelho tricoscópio. A gente avalia o couro cabeludo e o problema que a pessoa está apresentando e aí já é orientado o tratamento. Às vezes uma simples oleosidade, um couro cabeludo ressecado, vocês já fazem a indicação. São quantas sessões aproximadamente? Para o tratamento capilar, 16 sessões. E aí está incluso o que nesse tratamento? O laser, a terapia, o infravermelho, ionização, colosão e também os produtos da Slim. Você vai pagar apenas 50 reais nessa avaliação, aí tem a indicação das 16 sessões. Você vem aqui, já faz um pacote, vai ficar com seus cabelos lindos. E você que está sofrendo aí com a queda capilar, não fica triste não, porque a Slim tem a solução para você há 38 anos cuidando da saúde dos seus cabelos. Anote o endereço, Avenida João Herbolato. 401. E o telefone? 3242-3339. Lugar de cabelo é na cabeça. Clínica Slim, vem para cá porque eu tenho certeza que você vai gostar.